O Plano de Ação e Investimentos do município de Pato Branco foi apresentado pelo Secretário de Planejamento Urbano, Gilmar Tomeleiro. O plano é um instrumento que deve ser realizado para buscar financiamento junto a órgãos de fomento, para projetos diversos do município. A principal alteração vem de encontro à necessidade, para atendimento à necessidade da ciclovia, que é um recurso que está disponível e a gente precisa fazer essa atualização e, além de tudo, incrementos como máquinas para trabalhar na manutenção da cidade. Após a audiência, o Plano de Ação e Investimentos será encaminhado ao órgão de fomento para na cidade, para validação, juntamente com a ata da audiência pública e resolução do Conselho do Plano Diretor. A ação é importante e muito benéfica para a cidade de Pato Branco. É de fundamental importância porque busca, junto ao Paraná Cidade, levantar recursos para aplicação de investimento no município de Pato Branco. Como eu falei, a gente tem pavimentação asfáltica, campos de futebol, praças, aerolevantamento, ciclovias, então uma série de recursos que podem ser financiados junto ao Paraná Cidade.